Atenção artilheiro Três almas de tiros de canhão Em honra aos mortos da ilha da ilusão Durante a última revolução do coração e da paixão Apontar a este bordo Fogo! Você é a orquídea negra Que brotou da máquina selvagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem Você é a dor do dia a dia Você é a dor da noite a noite Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o açoite Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o açoite Lá fora recoa a ventania E os ventos arrastam bem da paz Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Chama! 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 Parece até a própria tragédia grega Da mais profunda melancolia Parece a bandeira negra Da loucura e da pirataria Parece a a pirataria Parece a bandeira negra Daavoura E da birataria Atenção artilheiro Três almas de tiros de canhão Em honra aos mortos da ilha da ilusão Durante a última revolução do coração e da paixão A ponta na esporte Fogo! 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 Fogo!